Antônio Martins, com mais um sucesso Quero mandar um grande alô pra galera lá do meu Jaguaríbe, Ceará Viver distante de você Pra mim é impossível Já nem sei o que fazer Sem você Quando estou dormindo Eu sonho por você Quando estou aqui Tô pensando em você A te amo demais A te amo demais Eu não sei viver só você Sei que nada é impossível Eu não sei viver distante de você Sei que nada é impossível Eu só sei amar você Por onde eu for vou cantar pra você Não importa onde eu tô Se tiver no SBT Na Globo, na RECOM Vou cantar pra você Você sabe que te amo De você eu não desisto Você vem da mão do Senhor É por isso Que te amo É por isso Que te amo Ofereça essa música A meu sogro, minha sogra O meu grande amor A Osiene Que eu amo tanto